E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vina, aqui do canal do Alphysolvige E hoje a gente vai fazer mais uma batalha de frutas aqui pro canal, né gente? Com a nossa meta de fazer todas as frutas se enfrentarem E hoje vai ser duas frutas bem interessantes, gente Vai ser entre a Fênix vs a Xano, né? Elas tão uma coisa muito interessante, gente E elas que eu vou falar pra vocês nesse X1, gente Bom, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não conhece o canal, gente Eu faço vários X1 de frutos, tá? Eu pego uma fruta e faço versus outros Aí tem o X1 e uma das frutas sai vencedora Aí se você quiser assistir esses vídeos É só você se inscrever aqui no canal Deixa o like aqui pra fortalecer o vídeo Entrar na nossa playlist de Brockfruit E procurar o X1 que você tiver em dúvida Procurou assistir o vídeo que no final uma das duas sai vencedora, fechou? E já aproveitam aí e me mandam solicitação de amizade Que meus Knicks estão aparecendo aqui na tela Bom, sem mais enrolação, vamos lá começar com esse vídeo Te trazendo a primeira pergunta de se farmar, né? Qual que é melhor pra se farmar? Bom, pra se farmar, gente A Fênix e a Xano, elas não são Logias e não são uma Buda Então elas não tem aquele bônus interessante Que fruta Logia atende e você não receber dano, certo? Só que a fruta Fênix, gente Ela tem um bônus extra Que é o seu ataque de clique, gente Ela tem o botão de clique Então se ela tem o botão de clique Você consegue bater nos NPC Apenas com o clique do mouse, gente Isso fica mais fácil Porque você não precisa usar o seu estilo de loto Só clicando com o mouse e você já vai estar farmando, gente E de bônus ainda Ela tem o seu X Que é o chama azul, gente O chama azul Você cria aquela bola enorme Que recupera a sua vida Ou seja Você bate nos NPCs só com clique E você pode apertar o X E recuperar a sua vida, ó Então ajuda demais pra gente a farmar, né, gente Já a Xano Ela não tem ataque de clique E ela até tem um golpe Que recupera a vida Que é o seu sangue suga de pesadelo Só que ela não recupera totalmente Que nem a Fênix, tá? A Fênix recupera a vida totalmente Quando você segura Já achando ou não, gente Já achando gruda no oponente E só recupera 20% Então não é muito boa pra se farmar, não Bom Aí agora pensando em PVP Em PVP você pode usar as duas frutas Pra fazer PVP, né As duas frutas possuem os seus 5 ataques Tem ataques rápidos, interessantes Que dá pra você fazer um PVP Como PVP é uma coisa mais amigável Que você vai fazer com o seu amigo Ou com o seu oponente do servidor Aí você pode limitar algumas coisas, né Tirar o V4, tirar o V3, né Fica uma coisa mais justa Mas, resumindo As duas frutas são boas, né A Fênix tem o canhão de cremação Que é interessante O êxodo de chama Um ataque de você recuperar a sua vida, né Caso você ver que tá dando ruim E já a sombra também, né Também tem o sangue sugo de pesadelo Que é muito bom da sombra Esse é o melhor golpe da sombra Pra você fazer um PVP E aí termos o V4, que é o caótico Que é o tormenta de corvos, né Então esses dois são os que salvam a fruta Se não tivesse esses dois golpes A fruta da Xandu seria muito ruim Bom, aí agora pensando em locomoção Em locomoção A Fênix marca um ponto, tá Porque a Xandu Até tem uma forma de locomoção Que é o seu ressentimento Que é o seu F Só que só dura 9 segundos, gente Então que se dura 9 segundos Já não é muita vantagem pra gente, né E já a Fênix Ela tem duas formas de você se locomover, né Você tem o seu V Que é o Brumais de Enframelhante Que é a transformação Que você transforma numa Fênix Você sai voando transformado numa Fênix Ou senão Você pode não se transformar E apertar o F Que é o voo rápido Aí você cria as suas asinhas E você sai voando também, gente Então É bem interessante pra se locomover, tá Bom, aí agora pensando em caçabonte Em caçabonte, gente A gente tem que usar alguns critérios Pra gente avaliar, tá A gente tem que pensar em atacar o bonte Daquele jogador Que você estiver enfrentando Ou defender o seu bonte Vamos dizer que tem um caçador Vindo te caçar, gente Você tem que defender o seu bonte A qualquer custo Senão você vai perder E aí o cara vai ganhar o seu bonte, né Bom, aí o que a gente pode analisar, gente A Fênix A Fênix Até que seria uma fruta boa Pra você caçar bonte Só que ela não possui muitos ataques, gente Porque, ó O seu X recupera a vida Então a gente não tem o X Temos quatro ataques O seu F É uma forma de locomoção Se você estiver transformado Você tem Um ataque de PVP Mas se você não estiver transformado É só um voar, gente E também Se você estiver transformado Você não pode usar o seu estilo de luta Ou a sua espada Então Transformado É apenas os golpes E aí se a gente eliminar também A gente não vai ter muito ataque Porque o seu V É transformar na Fênix Também não dá dano A gente só tem o Z e o C, gente Só isso Pra você Defender o seu bonte Então não é boa Pra se defender Mesmo ela tendo o seu X Que é de recuperar a vida E achando não, gente Achando dá pra você caçar bonte Porque ela tem o seu V Que é caótico Dá um dano insano E também porque o Sangue sujo e pesadelo Ajuda demais A gente a farmar, gente A gente a caçar bonte Porque Você rouba a vida do jogador Pode não parecer, gente Mas roubar 20% de vida De um jogador Dá muita diferença Porque às vezes Quando você tá acabando O X1 com aquele cara Ele acaba ficando só Com um pouquinho de vida, gente E se você tem esse golpe C da Xando Ele acaba perdendo Pra você, entendeu Então ele é muito útil Roubar a vida do jogador E te dar a vida no lugar Bom Aí agora começando Analisar seus ataques Começando pela Fênix A gente tem o canhão de cremação O canhão de cremação A gente vai soltar Três fendas de chama Ao mesmo tempo Que vão explodir Quando ela tocar no seu alvo Ou seja Vai ter uma Vai sair três fendas Vai sair uma fenda aqui Uma fenda aqui E uma fenda aqui São três direções diferentes Pra acertar aquele jogador Que tá ali na frente Já a sombra É o rebelião sombria, né? Você meio que vai se transformar Num alvo escuro E se você acertar o jogador Você vai causar um efeito De dano Liberando os morcegos, né? Só que é literalmente, gente Um único golpe Então aí você acertou Aquele laser de morcego Mas se o jogador Desviar pra cá Com o haki de armamento Haki de observação, gente Não vai acertar ele, cara Ele vai desviar Porque é apenas Um único alvo Já o da fênix São três alvos, gente Então é mais difícil De ele Não receber um dano, entendeu? Então por isso Eu prefiro o da fênix Aí temos o X Na fênix A gente tem o chama azul, né? O ataque de recuperar a vida Que é bem interessante Que você vai criar Uma bola enorme E você vai ficar segurando Esse ataque E você vai estar Recuperando a sua vida Mas claro Se o jogador te bater Na hora O ataque para De recuperar a sua vida Então você tem que Pegar uma distância alta Recuperar a vida E voltar, entendeu? Agora se você recuperar E apertar o X Na frente dos jogadores Ele pode fazer isso aqui Que você não vai Recuperar mais vida E já na sombra A gente tem um ninho de sombra Que a gente meio que Atira um enxame de morcego Aonde você quiser Mirar com o maus Ou seja É apenas um tiro de morcego Como se fosse um único ataque Bom, nesse caso Eu vou dar um ponto Para as duas Porque um ataque É de defesa E um outro ataque É de Um é de Suporte E o outro é de ataque Um recupera a vida Mas não tem defesa E o outro é ataque Mas também não tem defesa Então Vou dar um ponto Para as duas Bom, aí temos o C Na fênix A gente tem Um êxodo de chama O êxodo de chama Você meio que Vai levantar o oponente Pelo ar E em seguida Cair no chão Fazendo uma colisão Com o oponente Que é bem interessante Esse ataque Tem uma animação Bem legal E já na sombra A gente tem o sangue Subir de pesadelo O ataque Que a gente Rouba A vida daquele jogador Meio que você Vira um Lobby Você gruda No jogador Que nem um carrapato Você vai roubar 20% de vida Daquele jogador E vai recuperar 20% da sua vida Então você rouba Dele e dá Para você E além disso Você causa dano Naquele jogador Gente Então É bem interessante Ele tem mil tarefas Esse ataque O da fênix É apenas um golpe Que você levanta O jogador Para cima E depois cai É um ataque bom Para você quebrar Um combo De um jogador Mas é apenas isso O da chando Já é mais completinho Então eu prefiro Deixar esse ponto Para a chando Bom Aí temos o V Na fênix A gente tem o Brumagem Flamejante Transformação Vai se transformar Numa fênix lendária E já na sombra A gente tem o Tormenta de corvos Tormenta de corvos Já é bem mais interessante Do que o da fênix Que a gente cria Aquele obe gigante A gente explode E ainda dentro Faz uma nuvem Cheia de morcegos Que ficam causando Dano no jogador Se você usa esse golpe No horário de noite Você tem uns bônus Extra Que causa um dano maior Naquele jogador Que você estiver enfrentando Então com essa 100% Eu prefiro A chando Porque o da chando É bem melhor Do que uma transformação Que vai te dar Apenas um único Bônus O seu F Vai mudar E vai virar Um ataque de PVP Nada mais Que isso Não tem uma Diferença gigante Que nem a mamute E ai temos O F O F São as duas formas De locomoção Na fênix A gente tem um voo rápido Se você estiver Não transformado Se ele tem as suas asinhas Você consegue voar Ai você consegue voar Para qualquer lugar É infinito Voar Ou se você apertar O V e se transformar Você vai ter um ataque Rápido de PVP Você vai correr A tua jogador E vai causar Um efeito de dano No jogador Vai causar Um efeito de garra No jogador E já na sombra A gente tem o ressentimento Que você meio que vai Voar com o seu Causando dano Você voa Com o seu ressentimento E causa dano Nos NPC Mas apenas dura 9 segundos Aí agora pensando Em combinar ataques Em combinar ataques Você pode usar Qualquer uma das duas frutas Mesmo sabendo Que a fênix Não possui Alguns ataques Mas você pode Com o seu Z E com o seu C Combinar Com o seu estilo De luta Com a sua espada Sem problema nenhum Com a sua arma Também Só precisa De um treinamento Claro Não vai ser fácil Que nem as outras frutas Que possuem mais ataques Mas não dá Dá pra você combinar Também A única coisa boa Diferente da fênix É que tem um ataque De você ficar Recuperando vida Caso você ver Que tá dando ruim Então você combina A espada Com o estilo de luta Termina com o golpe Da fênix E você vê Que você perdou Muita vida Dá uma rezinha Aperta o X E recupera a vida Da fênix Já achado É perfeita Pra combinar Golpes precisos Interessantes E muito bom mesmo E aí Pra terminar Qual que é o melhor No geral Vou deixar aqui Pra vocês Responderem Qual que acharam Melhor no geral Assim gente Cada uma Tem um bônus De cada uma Uma é boa Pra farmar Que é a fênix Mas dá pra você Fazer um pvp Com ela Dá pra você Combinar com ela E ir achando Porque ela é boa Pra você caçar Bonche E fazer um pvp Então uma é boa Pra farmar E a outra É boa pra fazer pvp E cada uma Tem um seu bônus Uma recupera a vida Inteira A outra rouba A vida do jogador Então Essas são frutas Bem interessantes Fechou? Bom gente Então meta concluída Acabou dando um empate Aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou De me inscrever No canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijo Beijo Tio Tio Vinho Tio 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 T